Em que momento você percebeu assim, eu tô dentro, agora eu tô dentro? Cara, foi quando eu fui fazer o exame médico, porque... Ô rapaz, o medo de uma gonorreia te botar pra fora da casa, hein? Essa é uma curiosidade, como é o exame médico? Irmão, o exame médico é a coisa mais tensa do planeta, né? Não é um exame comum, como a gente vai num médico normal... Não, porque dois anos antes tinha tido uma participante que tinha tido um AVC na piscina e tinha quase morrido. Ela foi escolhida pela ligação, você ligava e ia pro programa. Então, no nosso, eles estavam traumatizados com essa mulher que quase morreu na banheira. Então eles começaram a fazer muito exame, muito exame. Cara, eles te abrem, abrem mesmo, aqui que... Não, peraí, abre o orifício circular, manda você ficar de quatro e vai lá e... É, cara, porque precisa... Pesquisa lá dentro. Porque precisa de ver... Fábio, tu não passava nessa não, tu não entrava não. Porque eles precisam de ver se você não entrava, vamos supor. Você vai dividir jacuzzi com um monte de gente. Se você tiver alguma coisa ali dentro, você pode passar pras outras pessoas. Fissuranal, por exemplo. Cara, não entra. Iata não entraria nunca, né? Aqui é que entra. Ninguém, você não entra, você não entra. Ninguém entra, né, cara? Não, a gente entra. Se o cara tiver prega, que tiver as pregas no fiofó, ele entra. Se o cara não tiver as pregas mais como o Fábio, não entra. Sou eu, né? Igual... O cara que fazia troca-troca com 14 homens lá em Picuí. Cara, não, a... Isso por causa de uma paçoca. Por causa de uma paçoca. Eu tô lascado. Cara, não. Ih, tem a história da cabritinha. Cabritinha! Ah, ruim! Preciso de pedir pra eu me imitar, porra. Ele me imita. Pegar a cabritinha, rapaz. Não tinha mulher. A mulher ia pro... Agora é engraçado que ele me imita assim, a gente treinando, jogando tênis no treino. Mas no dia que foi pra um torneio, que eu dei de 6x0 dele na final, ele não me imitou. Fim de carreira. A gente me imita aí agora, porra. O Rossini é muito esperto, cara. Eu tinha jogado 15 games. 15 games. Eu tava morto. E ele jogou na habilidade contra um cara e ganhou rapidinho, cara. Eu joguei 15 games contra um cara que todo treino a gente joga 15 games. É duro. Aí eu fui logo depois, fui jogar contra ele. Irmão, eu não tava nem aguentando andar. E ele tira essa onda. Tá no currículo dele, inclusive, cara. Tá, cara. Não, a cabritinha. E essa... O treino, eu tô falando dessa cabritinha, cara. Mas aí, do exame, você falou que tem esse lance. Mas tem o lance de doença venérea também, sexualmente? Sim, cara. Sim, não. Quando eles fazem os exames de sangue, os caras te... Faz tudo, irmão. Tudo, tudo, tudo. Eles te viram ao avesso. Foi nesse momento em que eu falei assim, cara, tô dentro. Tô dentro porque eu imagino que... São exames caros. Pô, eu fiquei de oito da manhã, sei lá, três horas da tarde fazendo o exame, irmão. E eu, assim, eu sei que esses exames são caros. Falei, cara, eles não iam fazer isso aqui. Então, até dentro dos 28, eu tinha certeza que eu tava. Eu tô só imaginando agora o Gil fazendo o exame. Na hora que o médico pegou lá pra fazer o exame do Gil, agora eles... Ai, cachorrada! Ai, cachorrada! E na hora de fazer o exame de urina, é igual o doping. Você tem que fazer... Na frente dos caras. Na frente do cara. Você não pode virar assim e fazer. Não, você tem que fazer. O cara tem que ver saindo da glândia ali. Pra dentro da garrafa. É constrangedor, cara. Porque você fazer isso ali, mostrar a glândia na frente do cara ali. Se você não tá acostumado, você trava, né? Mas, graças a Deus... Que trabalho ordinário desse cara, hein? Cara... Ficou olhando assim, pô, e... Médico, pô. Não, esse cara não é médico, não. Não, o cara que faz o exame é médico. O cara ali é fiscal de rola, só. Ele é só fiscal de rola. Não vai te lascar, Fábio. Sim, o cara que tu exame... O cara que tá olhando o exame, ele não é um médico. Você acha que eles vão pagar um médico pra ficar ali olhando rola? É claro, pô. É só o cara que faz o xixi. Talvez seja um examinador de rola mesmo, só, cara. É, o quem vai fazer análise clínica é outra coisa. Não, você é um urologista, cara. Não, não vai. Vou botar um médico pra ficar se plantou de rola. Vai lá. Vem você, vem você. Não, vem você. Não rola, viz. Acabem de otimizar o serviço, na verdade. Acabem de otimizar. E... O que eu tava falando? Não, e muita gente é eliminar nos exames, tá? Em cerca de 20% dos participantes ficam no exame. Às vezes por doença cardíaca, se der um pouco de arritmia ali, eles já eliminam o cara. No 9, teve um cara que ele foi por causa de arritmia, assim. E fora o que eles não divulgam, né, cara? Diabetes, muitas... Eles não querem se responsabilizar. Por isso que normalmente eles pegam só jovens, né, cara? É, nesse Big Brother, a Carla Dias tinha problema de hipoglicemia, né? Ela não comia e tal. E dava problema, ela saiu até de uma prova por conta disso. A hipoglicemia dela ia lá embaixo. E ela não conseguia, cara. Ela desmaiava. E eles estão cada vez menos trabalhando com gente mais idade. Estão botando mais jovem ali. Você chegou lá, fez os exames, descobriu o que tava dentro. Não, não. Eu não sei o que tava dentro, não. Não, não. Você faz os exames. Deu resultado. Não. Aí você faz todos os exames e eles... Marcos, vai pra casa. Se a gente te ligar, você tá dentro. Se a gente não te ligar, a gente agradece a sua participação, a sua inscrição. É assim. É assim. Simplesmente assim. Eles não te garantem nada. E aí, quando foi no dia 1º de janeiro do ano seguinte, que foi no dia 1º de janeiro de 2008, não, no dia 26 de janeiro de 2008, eles me ligaram, falaram assim, ei, Marcos, tudo mais. No dia 1º de janeiro, no dia 26 de dezembro de 2007, eles me avisaram que no dia 1º de janeiro de 2008, eles iam lá pra gravar na minha casa. Eu morava ali em Bairro República. Eles iam lá, tá, pra gravar, pra ver se o que eu tinha falado era verdade e tudo mais. Aí eu fui, ia passar até o ano novo na doiderada, nem fiquei, né, pra poder manter, ficar sério quando o cara chegasse. Aí o cara chegou e aí eu recebi ele, né, tudo bem, já era o diretor que me pegou, era o Márcio, eu lembro até hoje o diretor Márcio. Tudo bem, isso é uma beleza. Vamos lá pra gravar no seu apartamento? Aí foi quando eles entraram. Eu morava, cara, num apartamento de 2 por 3, pequenininho, cara. Era um quartinho, né, alugado. Aí quando ele entrou no meu apartamento, ele falou, feche a porta, e aí ele falou assim, arruma suas coisas que você é um dos 14 que tá dentro do Big Brother. E aí, cara, mas deu um grito, um puta que pariu. Eu falei assim, sério? Aí eu falei, sério, eu vou ganhar. Aí ele falou assim, que é isso aí que a gente quer. Aí eu fui, peguei, minhas coisas já estavam mais ou menos meio arrumadas, mas nada. Eu peguei e botei dentro da bolsa que eles te dão, uma bolsa preta. Eu tenho essas bolsas até hoje. E fiz a ligação e aeroporto. Aí eu nunca mais voltei pra essa casa, pra esse quarto que eu tive que entregar. Aluguel, foda. A Luguel, foda.